Veja, estamos aqui com a Anitta. Tudo bom? Tudo bem. Ah, rainha. Tudo bom. Vamos fazer um mistidão de perguntas rápidas. Inglês, português e espanhol. Ok. Se você pudesse escolher uma super-power, o que seria? Tele-transport. Se você pudesse escolher qualquer pessoa para contracenar numa cena de amor, quem você escolheria? Brad Pitt? Sim! Boa escolha. Três coisas que sempre llevas em la carteira. Três coisas que sempre llevo em minha carteira. Mi teléfono, mi cartão e identidade. Se todos os exes se juntassem, o que deveriam concordar sobre você? Oh, meu Deus! Que estivessem em amor! Estou brincando, mas... Que estivessem em amor e me esqueçam. Que... Boa resposta. Um ingrediente que não pode faltar na sua cozinha. Açúcar. Posição favorita para dormir. De lado. O que você faz no seu tempo livre? Se é que você tem tempo livre. Durmo. Melhor conselho que já te dieron. Don't be afraid. Algo que sempre se te olvida empacar quando viajas. Eu viajo com 20 maletas, então se me olvida. Eu trago a minha casa comigo, então é difícil de olvidar algo. Qual música de sua escolha escolher para um primeiro beso? Como tocar no fundo de um primeiro beso. Ghost. Ghost. Qual música de sua escolha escolha para tocar no fundo de um primeiro beso? Ghost. Eu ia dizer Downtown, mas ok. Favourite outfit que você tem que se vestir? Do you know? Do you know? What? Do you know? Naked. No, no. No, no. I'm joking. It's not naked. No, are you crazy? Of course not. Oh, wait. Um... Eu tenho um monte de outfits que eu amo. Ok, vamos passar a essa. Não, sim. Eu ainda estou aprendendo, não aprendi tão rápido. Eu fiz algumas poquitas classes, mas o resto eu aprendi com canções, com películas, e foi aprendendo assim. E às vezes eu falo uma coisa errada e a gente vem com a origem. O que te dá mais saudade do Brasil quando você está fora? Minhas perros, meus cachorros. Uma música que te faz chorar? Essa música de John Mayer, Gravity. Eu amo essa música. Sua gíria favorita? Eu acho que é babado. Eu tenho um sonho de mudar o mundo, não sei como. O que você está mais orgulhosa? Eu estou orgulhosa de minha vida. Eu estou orgulhosa de minha vida. Eu estou orgulhosa de isso. E a melhor lembrança que você tem da sua carreira? Eu acho que no palco do Rock in Rio, foi um dia mais emocionante. Qual seria um conselho que você daria para a Anitta, de 16 anos de idade, se você pudesse reencontrar com ela? Nada. Porque eu acredito que tudo que a gente vive hoje é o resultado do que a gente passou. Então, acho que eu não mudaria. Eu deixaria as coisas como são. Tchau. 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 Tchau.